João Pessoa em Linha Direta. João Pessoa em Linha Direta. Olá, muito boa tarde meu querido José Dias Neto, boa tarde Peterson Santos, boa tarde a você que nos acompanha aqui no Olho Vivo, na marca da exclusividade Rede Diário do Sertão. Temos uma informação na tarde desta segunda-feira, hoje dia 24 de julho de 2023, uma informação bomba, preste bem atenção, o ministro da Justiça Flávio Dino afirmou nesta segunda-feira que o ex-policial militar Elcio Queiroz firmou uma delação premiada e confessou sua participação na morte da vereadora Marielle Franco do PSOL do Rio de Janeiro. Elcio afirmou que a execução foi feita pelo policial militar reformado Rony Lessa e relatou a participação de Maxwell Simões Corrêa. O ex-bombeiro Maxwell Simões foi preso pela Polícia Federal no começo da manhã. Ele foi condenado a quatro anos de prisão em 2021 por atrapalhar as investigações sobre o crime, mas cumpria a pena em regime aberto. Ele havia sido preso em junho de 2020 por ser o dono do carro usado para esconder as armas usadas no assassinato. Nesta segunda-feira, o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, afirmou que, segundo a delação de Elcio Queiroz, Maxwell Corrêa atuava no, entre aspas, acompanhamento e na, entre aspas, vigilância da vereadora Marielle Franco. Ou seja, ele participou do planejamento e do encobertamento do crime. Mas quem vai relatar direitinho toda essa delação premiada é o ministro Flávio Dino. Vamos ouvi-lo. Nós tivemos uma delação, uma colaboração premiada, do senhor Elcio, Elcio Queiroz. Como todas as senhoras e os senhores sabem, há alguns anos, essa investigação gira em torno desses dois personagens, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada, essa delação foi já homologada judicialmente, e essa delação que resultou na operação de hoje no Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo o que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação, sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas, porque há convergência entre a narrativa do Elcio, em relação a outros aspectos que já se encontravam de posse da polícia. Então, o senhor Elcio narra a dinâmica do crime, ele narra a participação dele próprio e do Rony Lessa, e apontam Maxwell e outras pessoas como copartícipes desse evento criminoso no Rio de Janeiro. A partir daí, claro, as instituições envolvidas terão os elementos necessários ao prosseguimento da investigação. Não há, de forma alguma, a afirmação de que a investigação se acha concluída, pelo contrário. O que acontece é que há um avanço, uma espécie de mudança de patamar da investigação. A investigação agora se conclui em relação ao patamar da execução e há elementos para um novo patamar, qual seja a identificação dos mandantes do crime. Está aí, portanto, a fala do ministro Flávio Dino, ele que ressalta que as investigações continuam. Lembrando que Marielle Franco e Anderson Gomes, eles foram assassinados em 14 de março de 2018, no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro. O carro em que estavam foi atingido por 13 disparos. A vereadora foi seguida desde Alapa, no centro do Rio, onde participava de um evento político. A arma usada no crime foi uma submetralhadora HK MP5 de fabricação alemã. Passados cinco anos, ainda não se sabe quem é o mandante do crime. Portanto, esta é a nossa informação na tarde desta segunda-feira. A todos um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.